Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre João Carlos Machado Filho. Você que nos assiste já sabe que o programa é de utilidade pública com muita prestação de serviços. Então, se você tem dúvidas sobre as diversas áreas do direito, como o direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família, direito previdenciário, direito comercial, dúvidas sobre imposto de renda, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta.com.br e também pelo nosso WhatsApp 051-985-946-773. E hoje aqui no programa vamos falar sobre direito previdenciário, um tema que geralmente chegam muitas perguntas e quem está conosco hoje é o doutor Tiago Kidrick. Seja muito bem-vindo. Obrigado, João. Um prazer estar aqui novamente. Obrigado pelo convite. Um abraço aos telespectadores. Bom, então já vamos para a primeira pergunta do programa, que é de uma telespectadora anônima. Ela fala o seguinte, sou funcionária pública do Estado, concursada há 18 anos e 7 meses. Pedi ao INSS uma carta de averbação de tempo de serviço, sendo averbado 13 anos e 8 meses, com um total de 32 anos e 5 meses. Gostaria de saber se posso pedir aposentadoria pelo INSS, pois continuo pagando mesmo. Tenho 60 anos de idade. Posso ter duas aposentadorias pelo Estado e pelo INSS? Essa é uma dúvida muito frequente, João. As pessoas podem ou não ter duas aposentadorias por regimes distintos. INSS, município, Estado e podem. Cada regime pode ter a sua aposentadoria e até no caso de professores estaduais, duas matrículas podem se aposentar por cada matrícula. Tem um professor que dá aula no município, dá aula no Estado, dá aula em um particular. É, então pode ter mais de uma aposentadoria. No caso dessa telespectadora, ela está provavelmente encaminhando a aposentadoria no Estado, já fez uma averbação do INSS no Estado, vai ter que ver quando ela entrou no Estado, quanto tempo ela tem na função, etc. Mas a pergunta dela é se ela vai poder se aposentar no INSS, se ela vai poder ter duas aposentadorias, só que a primeira informação importante é que ela não pode aproveitar o tempo que ela já aproveitou em um regime. Se ela pegou 13 anos do INSS para fazer a aposentadoria do serviço público, ela não pode usar de novo esses 13 anos na aposentadoria do INSS. E é por isso que tem a CTC, essa certidão de tempo de contribuição, justamente para retirar aquele tempo num documento e que ele não possa ser utilizado de novo. Então, ela pode ter duas aposentadorias, mas ela tem que ver, por exemplo, no INSS, quanto tempo sobrou, quanto ela não utilizou para vir a utilizar no INSS e aí fazer essa regra. Por exemplo, se ela tem um ano que ela não averbou, ela vai ter que cumprir todos aqueles outros anos, mas no mínimo 14 anos de contribuição do INSS para se aposentar no INSS. Então, a resposta sim, pode-se ter duas aposentadorias em regimes distintos, mas não se pode utilizar ao mesmo tempo utilizado em um regime ou outro. Então, é muito interessante. Voltamos aqui a pergunta de uma telespectadora anônima. Ela fala o seguinte, tenho uma dúvida. Uma senhora idosa no litoral busca receber algum benefício para sobreviver e procurou um advogado na cidade. Ele disse que ela teria que continuar pagando uma contribuição autônoma com carnê. Ela vem pagando há quase sete anos e já tinha uns dez anos de contribuição anterior. Ele disse que ela tem que continuar pagando. Afinal, até quando ela deve pagar se já passou de 15 anos? A senha do gov.br pode ser confidenciada a esse advogado para que ele possa pleitear os direitos para essa senhora na justiça? É este o procedimento? Eu nunca soube que advogados têm que saber a nossa senha e quero evitar que a senhora seja enganada. Doutor Tiago. Certo. Aí tem várias questões. Primeiro, uma questão ética minha, no caso, que estou dando uma entrevista, não comentar sobre um processo ou uma análise de um outro advogado. Então, se ele fez um planejamento previdenciário para ela, não vou interferir até também porque não sei todas as informações pertinentes. A gente sabe que a aposentadoria por idade, hoje, precisa de 15 anos de contribuição e 62 anos de idade. Mas nós também não sabemos qual a média das contribuições dessa pessoa, porque alguém fez um planejamento de tal forma de estar mantendo as contribuições. Porque tem uma série de complexidades, tem uma série de regras. Olha, sinceramente, fazer um planejamento previdenciário somente com um advogado especialista para poder fazer isso. Inclusive, no Conselho Federal da OAB, foi aprovada agora uma resolução de que tem que se procurar para o planejamento previdenciário, advogado previdenciarista. Então, é muito complexo, né, João? E ele deve estar vendo todos os documentos dela para fazer essa previsão. Tem a carência para analisar, etc. A segunda questão, de respeito, mas a aposentadoria por idade, no mínimo, em regra, para mulher, 62 anos, é a regra legal, 62, 15 anos de contribuição. A questão da senha.gov. Os advogados estão praticamente todos pedindo a senha.gov dos clientes. Por quê? Porque é mais fácil acessar a documentação e o cliente depois pode alterar essa senha e depois que o advogado pegou tudo o que ele precisa. Porque esse .gov, né, esse meu INSS, está concentrando muitas informações da pessoa e fica muito mais fácil para o advogado que fica indo no INSS utilizar essa senha, baixar a CNIS, etc. e tal, ver se tem outros processos administrativos. Então, está sendo feito isso por muitos colegas. Não é o ideal? Não é o ideal. Mas, inclusive, lá em Brasília, junto ao INSS, está se construindo, né, pelo menos a informação que eu mesmo fui lá e peguei essa informação do setor lá de informática do INSS, o meu INSS procurador. É uma promessa que eles estão fazendo para que o advogado possa entrar por ali. E fica registrada a senha do advogado que pegou as informações. Aí vai ficar muito melhor do que essa situação que está acontecendo, realmente está acontecendo. Os advogados, no dia a dia, para trabalhar, estão pedindo isso. Mas a pessoa pode alterar depois a senha, depois que o advogado buscou as informações. Então, vamos ver se acaba essa questão do advogado utilizar a senha dos clientes. Não é o ideal, né. Alguns advogados buscam aquele atendimento exclusivo que a advocacia tem, que a gente ampliou bastante no estado do Rio Grande do Sul, né, para conseguir informações de clientes. Mas é uma realidade que ainda está acontecendo. Muito bem. Vamos agora para a pergunta do telespectador Maurício. Tenho 31 anos de contribuição para o INSS. Faz quatro anos que não contribuo. Posso pagar esses quatro anos atrás? A pergunta, talvez, melhor seria se devo pagar os quatro anos atrás. Porque quando a gente tem uma atividade remunerada e com prova perante o INSS, a gente tem o dever de pagar as contribuições, se elas vêm com juros, multa, etc. Porém, João, nós temos uma coisa chamada o comunicado número dois do INSS, que restringiu o uso das contribuições em atraso, por exemplo, para regras de transição que utilizam o pedágio, para formar direito adquirido. A pessoa pensa o seguinte, vou pagar em atraso, porque eu entro na regra da Previdência Antiga e fico bem. E aí é só pagar essas contribuições em atraso. E aí paga, às vezes, dá um valor altíssimo e o INSS diz, não, aqui, temos o comunicado 02 que não podemos utilizar. Recebemos seu dinheiro, obrigado por nos pagar, mas não vamos utilizar para direito adquirido nem regras de transição que utilizam o pedágio. Mas essa contribuição, no caso do Exemplo do Deste, doutor, ele vai poder usar para o futuro, mas não para o passado. Exato, vai poder utilizar para o futuro, mas também tem que analisar a questão da carência. Se a primeira contribuição foi em dia, ali ele ficou quatro anos sem pagar, ou seja, teve perda da qualidade de segurado, então, quando há perda de qualidade de segurado, não se utiliza para carência e tem requisitos de tempo de contribuição e carência. Então, antes da gente fazer uma guia enorme no pagamento, tem que ver se vale a pena e consultar um especialista para dar um norte, olha, faça assim, faça assim, economize por esse outro caminho, através do planejamento. Porque pode estar pagando e daqui a pouco o objetivo principal não ser atingido, né? Isso. Paga multa, paga juros, inclusive. E às vezes não chega ao objetivo. Bom, tem aqui a pergunta do Dário. Trabalhei nos últimos dois anos como especial. Tenho direito a pedir aposentadoria especial ou preciso de mais tempo nessa categoria para que eu pedir esse tipo de aposentadoria? Precisa muito mais tempo do que dois para aposentadoria especial. Aí, no caso, não é na categoria, mas é estando sujeito a agentes nocivos que prejudiquem a sua saúde, que possam prejudicar a sua saúde. A maior parte dos agentes nocivos, das atividades, digamos, insalubres, elas têm uma aposentadoria que tem, no mínimo, 25 anos de exposição a esses agentes. Bastante tempo, é bem mais que os dois anos. Algumas situações de mineradores que estão lá nas profundezas do subsolo, que é muito insalubre, 15 anos, e alguns que estão mais à superfície, ou também trabalham com amianto, 20 anos. Mas 99% das pessoas que têm direito a aposentadoria especial têm os 25 anos. Agora, um detalhe, não é mais somente isso, João. Não é mais somente isso. Agora, com a nova previdência, a aposentadoria especial tem idade mínima de 60 anos para homens e mulheres, ou uma pontuação na transição de 86 pontos. E aí você pode somar o tempo de outras atividades que não são especiais, sua idade, só que tem que ter os 25 anos também mínimos de exposição. Então, não basta mais só os 25 anos na nova previdência. Bom, acho que eu vou ter mais um tempinho para mais uma pergunta aqui, que é da senhora Inês. Meu companheiro de 10 anos faleceu. A gente não era casado, mas vivíamos juntos. Terei direito à pensão por morte? Sim, a união estável é comparada ao casamento. Você, casado ou unido estavelmente, tem direito à pensão por morte. Bom, vamos ter que fazer um breve intervalo. Temos ótimos esclarecimentos aqui, mas então esperem um pouquinho que já já voltamos. Bom, falei que era rapidinho. Voltando e lembrando que quem nos assiste, que o programa é de utilidade pública com muita prestação de serviços. Então, se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família, direito previdenciário, dúvidas sobre direito comercial, como abrir uma empresa, dúvidas tributárias, como imposto de renda, mande a sua pergunta para nós. Não fique com dúvidas. Manda para o nosso e-mail, consumidorempauta.com.br ou também pelo nosso WhatsApp, já aproveita, já salva aí no seu celular. É o nosso, 51-985-946-773. E hoje aqui estamos falando sobre direito previdenciário e quem está conosco aqui é o doutor Tiago Kidri, que é um grande especialista no tema. Doutor Tiago, acho que a gente está nos minutinhos finais do bloco anterior e você estava falando sobre uma senhora Inês, mandou a sua pergunta, né, que ela foi companheira por 10 anos, do seu companheiro que faleceu, e ela comentou que não era casado, mas viviam juntos há muito tempo, né. E ela perguntou se teria direito a pensão por morte, o senhor comentou que sim, né. Mas como é que fica essa questão comprovatória? Quanto ela vai receber, se a pessoa recebia, sei lá, 5 mil reais por mês? Quanto ela recebe, né? São várias questões, né, a reforma, nós tivemos uma reforma de pensões em 2015 e depois a reforma da Previdência. Então, ela tendo mais de 44 anos de idade, a pensão será vitalícia e na reforma da Previdência nós tivemos, deixou de ser 100% a pensão por morte, né. Ela passou a ser 50% mais 10% por dependente. Então, no mínimo, será 60%, porque ela, se ela é a única dependente, mas tem filhos, vai aumentar essa cota pensão, né. Mas, no mínimo, 60% do valor calculado para a aposentadoria dele. Não sei se ele já era aposentado, se já era aposentado é daquela aposentadoria, se não se estipula uma aposentadoria por invalidez e se calcula. O detalhe, João, é que a aposentadoria por invalidez também não é mais 100%. Então, essa pensão por morte, se ele estava nativa, fica sendo calculado. A aposentadoria por invalidez também, em regra, começa com 60%. Então, a pensão pode ser 60% de 60%, chegando a ser 36% do que a pessoa recebia em alguns casos, né. Na verdade, na maioria dos casos, quando a pessoa estava nativa. Então, foi uma redução drástica do valor das pensões, né. Aumenta se tiver mais dependentes, como eu disse. Também, se há invalidez da pessoa que recebe a pensão, essa cota é majorada. Então, tem muitos detalhes para esse cálculo da pensão por morte. Só que, em se tratando de união estável, se não há um documento em cartório, o que hoje em dia as pessoas estão fazendo, a união estável em cartório, tem que comprovar perante a INSS com documentos, por exemplo, conta conjunta, inscrição em clube, residência comum, enfim, uma série de meios que a pessoa que está há tanto tempo junto tem facilmente como comprovar de que estavam e aí o INSS verifica. E caso o INSS indefira, é possível levar judicialmente, fazer essa comprovação também no judiciário. Aproveitando esse gancho aí da senhora Inês, ela tem um filho, né, de menor de idade. Tem lá 16 anos, né. E quando esse filho dele, no caso, ela teria, receberia 70%, digamos, né, 50%, 10 dela e 10 do filho. Se esse filho, ao completar 18 anos, automaticamente ele deixaria de receber essa cota parte dos 10%? Sim, quando ele completar 21 anos, ela é recalculada a pensão, sem ele. Isso é de forma automática ou tem que informar lá que ele completou 21 anos ou o próprio sistema do INSS? O próprio sistema do INSS vai calcular. Bom, temos aqui a pergunta da senhora Marisa. Eu tive carteira assinada por 10 anos, mas nos últimos 2 anos, somei. Para ser uma aposentadoria decente, vale a pena pagar como individual ou como MEI? Depende. O que também é decente, né. Na verdade, a gente tem que avaliar, quando faz um planejamento, ela é a típica pessoa que tem que fazer um planejamento. Quanto estava essa média dela com os 10 anos de carteira assinada? E quanto ela tem que pagar para atingir uma média e por quanto tempo, né, isso o advogado vai calcular qual o esforço contributivo que ela vai ter. E se vai valer a pena, né. Ela está pagando MEI, então está pagando para ir para o salário mínimo. MEI é salário mínimo, né. Claro, no final se pode complementar, mas vai sair caro. Então, eu aconselho planejar para ver que média ela está e qual o objetivo dela. Isso pode ser feito no planejamento previdenciário, também considerando esse custo-benefício. Às vezes a pessoa diz, eu quero ganhar teto do INSS, mas quanto vai ter que pagar para chegar a esse teto do INSS? Então, às vezes existem outras possibilidades, se investe um dinheiro em INSS e outro em outra previdência, né, para ter o... Então, isso tem que ser planejado, calibrado no planejamento, mas MEI é salário mínimo, então você está indo, a média está se adequando ao salário mínimo, não sabendo de quanto eram essas contribuições feitas na época da carteira assinada. É muito comum os empresários querem pagar, às vezes, pelo mínimo, pelo salário mínimo, e depois acontece alguma coisa, o seu negócio por um momento não vai tão bem, e a pessoa vai querer se aposentar, e daí vai pensar, ah, mas agora só vou receber um salário mínimo. É, mas o seu contador e o seu advogado lhe falaram lá atrás, também você assistiu o consumidor em pauta, e lá sempre o Dr. Thiago falava que tinha que contribuir um pouquinho mais. É verdade, né, tem que pensar de uma forma bem estratégica o envelhecimento, a invalidez que pode acontecer de forma imprevisível, e também isso que o João colocou aí, os negócios podem não estar sempre 100%. Bom, temos aqui a pergunta do Dagoberto. Estou recebendo seguro-desemprego, gostaria de saber se vale como tempo de contribuição, o que eu faço? O seguro-desemprego não vale como tempo de contribuição, ele, né, você está recebendo um seguro, mas você não está exercendo atividade remunerada. Não exercer atividade, essas atividades que dão direito a se incluir como a qualidade de segurado, virar o segurado da Previdência Social, ou mesmo pagar como autônomo, ou mesmo pagar como facultativo, é isso que inclui a pessoa no sistema. Então, o que você deve fazer, né, quando arrumar um emprego, vai automaticamente, se for carteira assinada, passar novamente a descontar o INSS. Ou você pode ver as contribuições como autônomo, ou mesmo facultativo, se for o caso. Eu vou supor que, no seguro-desemprego, então ele não vai ter contribuição para o INSS. E ele também não pode fazer uma contribuição avulsa, ele não pode perder, inclusive, até a condição do seguro-desemprego. É, o ideal é que ele aguarde o fim do seguro-desemprego, porque ele está recebendo o seguro-desemprego, por quê? Porque não está exercendo atividade remunerada. E quando o fim dá o seguro-desemprego, né, que são poucos meses, aí ele volta a contribuir, ou ele vai arrumar um emprego antes e vai deixar de receber o seguro-desemprego, né. Às vezes, a oferta é bem melhor do que o valor do seguro-desemprego. Eu até estava lembrando agora, tem um cliente meu que me consultou semana passada, que tinha um gerente que estava sendo contratado, mas o gerente pediu para não assinar a carteira porque estava recebendo o seguro-desemprego. Eu disse, olha, infelizmente, se ele quer trabalhar, vai ter que assinar a carteira, e ele vai perder o seguro-desemprego, que ele tem que dar graças a Deus que ele está trabalhando e não precisa do seguro-desemprego. É verdade, né, o seguro-desemprego é para ajudar quem está ali nessa transição entre empregos. Bom, temos aqui a pergunta da senhora Lourdes. Meu pai está aposentado há cinco anos. Agora, por vários problemas de saúde, está precisando de acompanhamento 24 horas por dia. Eu posso solicitar aqueles 25% para o INSS? Ele não foi aposentado por invalidez. Então, a resposta é não, infelizmente. Isso é uma das grandes injustiças que eu vejo no sistema previdenciário. O STJ tinha julgado que sim, fez um grande julgamento, por quê? Às vezes a pessoa é aposentada por tempo de contribuição, por idade, contribuiu uma vida toda e precisa desse acompanhamento terceiro. Só porque o nome da aposentadoria não é por invalidez, a pessoa não ter o direito. Mas o Supremo derrubou a decisão do STJ e disse somente com o nome aposentadoria por invalidez que se tem direito aos 25%. Então, muitas pessoas, às vezes, contribuíram mais que o aposentado por invalidez, só que se aposentou antes. Então, isso é algo que a gente tem que corrigir no sistema, porque gera muitas distorções, é injusto, mas é o que está sendo aplicado. Não vai ter o direito aos 25%. Bom, tu disse que é a pergunta do seu Marcos. Depois da reforma de 2019, o fator previdenciário ainda existe? E como ele acontece? Ele acontece em duas oportunidades. Primeiro, na regra de transição do pedágio de 50%. Nessa regra de transição, é, dentre as regras de transição, a única que possui ainda o fator previdenciário. Só lembrando para o pessoal que não assistiu o fator previdenciário, o que é o fator previdenciário? Quando teve a reforma da Previdência de 98, em que foi estabelecido várias modificações, eles não conseguiram colocar a idade mínima na aposentadoria, por exemplo, de contribuição. Em 99, eles conseguiram uma fórmula que, já que não tinha idade mínima, reduzia praticamente o valor de quem se aposentava com a idade reduzida. Então, em linhas gerais, é isso o fator previdenciário. É uma fórmula para reduzir quem se aposenta jovem. Então, isso vigorou por um grande tempo. Aí se teve aquela questão de pontos para escapar do fator previdenciário, a regra dos 85 e 95, a pessoa atingia esses pontos, ela escapava do fator redutor. E isso foi acoplado, mais ou menos, na reforma da Previdência de 2019 e o fator previdenciário ficou de fora. Só que, nos casos de direito adquirido, para a legislação anterior, se aplica o fator previdenciário e temos regra de transição, essa regra que eu mencionei, aplicando o fator previdenciário quando é utilizado. A regra dos 50%. Bom, doutor Tiago, acho que é o último minutinho do programa, uma perguntinha rápida aqui de um telespectador anônimo. Estou desconfiado que a minha empresa não está repassando o INSS, o que nos desconta. Como posso verificar se está tudo em dia? Pode verificar acessando o seu Cadastro Nacional de Informações Sociais, o KINIS. Se você tem lá o seu meu INSS, a senha.gov, você pode acessar o seu KINIS e ver se estão lá os recolhimentos, as contribuições da sua empresa ou mesmo, se não tiver, não tiver acesso a isso, pode ir a uma agência do INSS e verificar. Essa atualização do KINIS lá, ela é assim tão atualizada mensalmente? Não, ela não é tão... e está tendo muitos problemas com o KINIS, com erros, mas, em geral, vão aparecendo aos poucos as contribuições. Então, Tiago, muito obrigado pelos seus excelentes esclarecimentos aqui no programa. Agradecer a nossa qualificada audiência e desejar um ótimo final de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.